A culpa talvez seja um dos instrumentos mais poderosos de construção de uma sociedade com tantas desigualdades. Porque quando você trabalha com meritocracia, por exemplo, você nega as paredes e os tetos de vidro. Então, se são de vidro, você não percebe. Ao não perceber, você não consegue enfrentar o que você não identifica. E ao mesmo tempo, se as mulheres não chegam onde poderiam chegar, se os negros não chegam, se os indígenas não chegam, como são de vidro, a culpa é sua. O meu nome é Erika Cocay. Eu disputo uma vaga na Câmara Federal buscando uma reeleição. Eu lembro que eu estava na fila para fazer a matrícula do curso de psicologia e alguém passou e entregou um pofleto, chamando para uma assembleia. Eu não sabia direito o que era uma assembleia, porque isso era a época da ditadura. Já no período de declínio da própria ditadura, mas era a época da ditadura. A reitoria era ocupada por um capitão de mar e guerra. Nós não tínhamos DCE, não tínhamos um diretório central livre dos estudantes. E eu fui para a assembleia. E eu fui para a assembleia e nunca mais saí, eu acho. Até hoje. A gente vê que a história que não termina, que você não faz o luto dela, o Brasil não fez o luto dos seus períodos traumáticos. Nem o luto do colonialismo, nem da escravidão, nem da ditadura. Aos pedaços, às vezes travestida. Mas nós estamos revivenciando uma história que o Brasil já vivenciou. E eu venho de uma família de classe média, meu pai é engenheiro agrônomo. Primeiro ele sempre dizia para cada uma de nós, nós somos seis mulheres e três homens. Uma família composta por muitas mulheres. E meu pai, ele dizia, nunca dependam de homens. Ao mesmo tempo, a desigualdade entre homens, os direitos entre homens e mulheres, era muito palpável nesta sociedade. A minha mãe casou com 17 anos. Com 22 anos, a minha mãe tinha cinco filhos. Minha mãe estudava e, de repente, deixou de estudar e virou dona de casa. A gente consegue medir o número de mulheres que morrem porque são mulheres, o feminicídio. A gente consegue medir que nós ganhamos menos do que os homens. A gente consegue medir que nós somos as primeiras a sermos desempregadas. Que as crises nos atingem sempre de forma mais frontal e mais profunda do que é o conjunto da sociedade. Mas tem uma discriminação que a gente não consegue medir. Ah, e a gente só sente ela. Uma delas é a culpa. A culpa, as ditaduras da perfeição. É como se você dissesse, vai, ocupa teu espaço público, mas a sua casa tem que estar impecável. Mas o seu filho, o seu filho tem que estar bem, não pode adoecer. E você tem que estar disponível para o seu companheiro ou para o seu marido. É como se houvesse um feixe, umas ditaduras da perfeição. Que vão impondo à mulher uma restrição e vão fazendo com que as mulheres, ao não cumprirem todos os papéis que são impostos para que ela exerça com perfeição, se sintam culpadas. Eu penso que essas violências que atingem as mulheres, elas são violências muito semelhantes à tortura. A tortura é a dor que te arranca a vontade, que te arranca o ser, que te arranca de você mesma. E as mulheres que, vítimas de violência doméstica, é a dor que vai te arrancando de você mesma. E vai se esvaziando enquanto pessoa. Elas vão correndo a autoestima. Com culpa ninguém é inteira. E aí você não se coloca em movimento. Ele fala em empoderamento. É empoderamento político, sem nenhuma dúvida. Empoderamento econômico, sem nenhuma dúvida. Ah, mas tem um empoderamento psíquico também. Tem empoderamento cognitivo também, do teu saber, do teu conhecimento, da tua forma de ver. São todos esses empoderamentos que se busca para construir uma sociedade mais igualitária. Nós estamos falando de uma sociedade que precisa romper com a desumanização simbólica. das pessoas que são subalternizadas e são impedidas de viver uma humanidade que pressupõe liberdade, pressupõe afetividade, pressupõe alteridade e pressupõe o outro também. Você só constrói a tua liberdade e a tua identidade com o outro. E aí nós vamos tendo uma... E a condição de sujeito. E os homens nascem com seus corpos. Não tem dúvida de que eles lhes pertencem. Mas os corpos das mulheres, a gente disputa todos os dias para que eles sejam nossos. Para que a nossa fala seja nossa. Para que o nosso querer seja nosso. Para identificar a violência, essa que nem deixa marcas. A que deixa marcas. É fácil de identificar. Então são muitas violências que vão criando uma sociedade com uma desumanização simbólica que vai sempre preceder a desumanização literal. Veja o feminicídio. Que em verdade disseram o seguinte, pera lá moço, eu quero ser eu mesma. Pera lá moço, eu quero ter as minhas relações e viver a minha vida. A minha vida é minha vida. Que é a condição de sujeito. E em função disso, são desumanizadas literalmente porque foram desumanizadas simbolicamente. As mulheres estão na luta. As mulheres são as grandes lideranças comunitárias. As mulheres são as que estão lutando por uma sociedade mais justa, por políticas públicas. Quem luta pela escola de qualidade, por uma saúde de qualidade, são as mulheres. Quem luta por políticas para a infância, são as mulheres, por creche. Então, enfim, as mulheres estão na luta. E essa luta, elas vão conquistando pela sua própria capacidade de articulação. Porque as mulheres têm muita pressa em resolver os problemas da sociedade. E têm muita coragem. Cada vez que a mulher se coloca em movimento, primeiro é um pouco isso que a Dilma dizia quando ganhou as eleições. Sim, nós podemos. Então, uma mulher ocupar um espaço que foi reservado culturalmente por homem, primeiro ela tem que enfrentar a dita ditadura da perfeição. Não é doído você ocupar um espaço pensado para homem com a masculinidade tóxica que sufoca e embota os poros da própria democracia e da sociedade. Porque eles tentam nos silenciar, eles tentam nos relegar a espaços que são espaços ditos de coisa de mulher, mas não os espaços de decisão, dentro do próprio poder legislativo, os espaços de decisão, os espaços de temáticas, que eles dizem que isso não é coisa de mulher. E eles criaram uma coisa, uma coisa de mulher. Isso é coisa de mulher, isso não é coisa de mulher, que é construção de gênero. O extermínio de Marielle, um pouco ele expressa a crueldade do sexismo e do machismo. A crueldade dos que querem, de uma elite que quer preservar os espaços de poder que são brancos, héteros, cis e que são masculinos. Ela demonstrou isso. E demonstrou uma outra coisa, que as ideias são imunes às balas. Porque cada dia surge uma nova Marielle. Então, um pouco de dizer o seguinte, a indignação pela morte de Marielle é um tiro que atingiu de alguma forma cada uma de nós, nós mulheres, e essa identidade, esse resgate, essa força identitária de mulheres, de negros, enfim, dos setores que não são minoria no Brasil, mas que foram eternamente minorizados, que mulheres e negros não são minoria nesse país, são minorizados, isso possibilitou também que nós tivéssemos a possibilidade de termos tantas mulheres ocupando os espaços. E vão fazer muita diferença.